Se olhar por este ângulo, o visual é bem bonito. Mas se olhar pela visão dos moradores, o lugar se torna feio. O mirante, construído em 2012 para ser um local de lazer, se tornou ponto de uso e tráfico de drogas. Este morador pediu para não ser identificado. Idoso, tem medo de represálias. Não morro de medo, nossa mãe do céu, porque a gente já é de idade, né? De repente uma pessoa dessa resolve qualquer coisa com a gente, o que eu vou fazer? Ele e outros vizinhos nunca puderam aproveitar o mirante. Nós não usamos, nós não usamos de jeito nenhum. Eu nem aqui falar a verdade, eu nem lá não vou. Porque é frequentado demais gente que nem daqui do bairro não é. Muito poucas pessoas vêm aqui para lazer, mas está sendo usado por usuários de droga. O lugar é mal frequentado durante todo o dia e a noite é pior. A noite está uma coisa sem limite, sem limites. Essa turma das drogas que vem aqui à noite, grita, rir, faz o que quer. Faz sexo. É, faz tudo, faz aqui. Quando construído, foi pintada bem em frente uma área para estacionamento da polícia militar. A esperança era de que a PM fosse mais presente para a maior segurança de quem mora próximo ao local. Eu acho que a polícia tinha que vir, né? Se eles prometem de vir, eles tinham que vir, né? Não é só falar que vem e não parecer. A polícia passava mais vezes, com mais intensificação, né? Nós fizemos até uma área, uma faixa no local para a polícia parar. E a polícia passando mais vezes não vamos nos sentir mais seguros. Os espaços públicos devem ser ocupados pelas famílias e não pelos traficantes. Cabe ao poder público montar estratégias para que isso aconteça. A gente não consegue ficar o tempo todo em um só local, né? Mas, com certeza, passagens periódicas e pontuais é possível, sim.